sopa quente, jardim florido, porta aberta, leite morno, página rabiscada. Então, tudo que eu demonstro uma característica, eu tenho um adjetivo. E aí está assim, veja um exemplo da carta da Evelyn. Quando ela reclama do lixo espalhado pela rua, o cheiro torna-se insuportável. O adjetivo insuportável significa algo que não pode ser suportado, ou seja, que não se pode suportar. Na carta de Evelyn, esse adjetivo é usado para reforçar seu argumento de que é preciso resolver o problema do lixo. Número 1, fala a Evelyn. É, mas a gente não é normal ficar assim, né? Oi, oi. Eu estou com dúvida de duas palavras, não. Estou na página 59 do livro O. Não sei. E agora, Tia Lívia, calma que eu vou deixar a primeira questão para vocês. Não, na 59. Isso aí. O adjetivo que poderia substituir com mais força o que foi usado nesta frase. O cheiro torna-se insuportável. Poderia ser ruim, detestável, forte ou impróprio. Qual é? Muito bem. Detestável. Então, todo mundo marcando aí o quadrinho da letra B. Detestável. Ótimo. Leia esta carta de reclamação e observe os adjetivos indistantes. R.R. Próxima página, 60. Para operadora de telefonia, 3 de junho de 2020. Boa tarde. O sinal entregado pela operadora de telefonia sempre foi de má qualidade. Há um mês, chamamos um técnico que trocou os aparelhos e fez as verificações necessárias para melhorar o sinal. Por, aproximadamente, três semanas. O que é que aconteceu? A internet funcionou de forma satisfatória. Porém, na última semana, ela começou a cair e, quando conectada, não navegava. Continuando os problemas, nos últimos três dias, ficou inviável usar o serviço, inclusive o computador, conectado ao cabo de rede. Abri vários protocolos de reclamação, mas nenhum resolveu o meu problema. Ao ligar para a central, fui orientada a ligar e desligar o molde para resolver o problema. O livro é rápido, crianças. Vamos lá, gente, eu tenho que continuar a leitura. Deixa eu começar mais antes por um pouquinho. Então, ó, abri vários protocolos de reclamação, mas nem resolvi o meu problema. Ao ligar para a central, fui orientada a ligar e desligar o móvel para resolver o problema. É uma falta de respeito, péssimo serviço oferecido. Gostaria de um posicionamento e alguma forma de ressarcimento pelo período que fiquei sem conexão. E aí, essa reclamação, né, essa carta de reclamação, traz para vocês, né, a palavra protocolos, que é o número de atendimento, e ressarcimento, que é a compensação do prejuízo. Ok. Agora nós vamos marcar com um X o sinônimo que pode substituir, André, se eu não estar nem na casa que já tem que estar. Preste atenção lá, Ana Paula. A palavra está errada, aqui é desreressável. O sinônimo que pode substituir cada adjetivo usado. Má, qual é o adjetivo? Maldósio. Não é? De acordo com a cartinha. Ruim? De acordo com a carta. Muito bem, já falaram aqui. Ruim. Já falaram aqui. Ruim. Então, todo mundo marcando o quadrinho de ruim. Página 60. Primeiro aí. Vai marcar ruim, o quadrinho de ruim. Na letra A. Letra B. Satisfatória. Muito bem. Aceitável. Aceitável. Todo mundo marcando o quadrinho de aceitável. Muito bem. Na letra C. Inviável. Inviável. A primeira. É de acordo com o texto. Preste atenção. Impossível. Insuficiente. Insuficiente. Impossível. 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 Muito bem. Todo mundo marcando o quadrinho de impossível. A próxima. A primeira vez. Horrível. 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 Muito bem. Horrível. Ótimo. Então, ficou ruim. Aceitável. Impossível. E horrível. Ok, Lino? Horrível. Ok, Lichar? Ótimo. Eu vou limpar daqui a pouco. Deixa a Tia Mariana chegar. Eu pego para poder... Vamos agora? Lá para a página 64 do Curitiba Lívia. Página 64. Leia esta carta pessoal. Florita, 28 de julho de 2021. Querida Lu, tudo bem com você? Daqui a alguns dias vou estar em férias. Ah, que delícia. Não vejo a hora. Estou escrevendo para ver se quer passar uns dias aqui comigo nas férias. Já falei com meus pais e eles concordaram. Só falta você falar com os seus aí. E acredite, vamos ficar uma semana na praia. Sei que você adora isso. Então, é mais uma razão para vir. Escreva logo dando sua resposta para a gente resolver os detalhes da sua viagem. Um beijo grande da amiga Gabi. Gabi. E aí, vamos adivinhar. Não, porque você foi a varinha minha. Tá? Então, vamos lá. Na questão número 1, letra, a gente está perguntando o seguinte. Ah, não, tia. Eu vou fazer o que é de água. Quem é? Eu sei, mas agora tem que aguardar um pouquinho. Quem é o CQ4? Quem é o remetente desta carta? Gabi. Gabi. Muito bem. É Gabi. Então, a remetente... Eu vou falar com a senhora Gabi. É, Gabi. Bom, e quem é o destinatário? Lu. Lu. A gente vai falar aí para vocês. Vamos aí. A destinatária... É Lu. Eu vou falar com a senhora Lu. Routinho. Routinho. Não sei. Eu acho que ele pode não ser. Então... Qual é a senhora? Qual é a finalidade dessa carta? E aí? Qual foi a finalidade da carta? A Gabi escreveu a carta para quê? Para a Lu. Isso. Para passar as férias com ela, né? Na verdade. Então, a finalidade... Então, a finalidade... A mãe que eu disse, eu vou colocar no quadro para vocês. É, Gabi... Convidar uma amiga... Para passar... Para passar férias com ela. Tá? Vou colocar aí para vocês. Vamos aqui, ó. As pernas. Muito bem. 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 65, número 2, letra A, está assim, ó. Imagine que você tenha de reclamar sobre o serviço de uma empresa em sua cidade. Essa é a resposta pessoal, tá? Do que você reclamaria? Cada um vai colocar o seu. Pensa aí, algo que vocês deveriam reclamar do serviço de uma empresa da cidade. O que vocês reclamariam? Empresa de ônibus. Pode botar, então. Ok. Mais alguém? Tem outra opção? Empresa de jogos. Empresa de jogos. Ok. Fala, Gustavo. Uma empresa da cidade que você faria alguma reclamação. A fumaça foi língua. Ele acabou de falar. Ele falou questão de empresa de ônibus, porque solta aquela fumaça, né? Pode ser. Pode ser que foi questão de indústria. A fumaça foi língua. E aí, Gustavo? O que você pensou? O que você pensou? E você, André? O que ele pensou? Também? Empresa de jogos. Tá? João. Qual empresa, João? Você ia reclamar? É eu agora? É eu agora? É você, meu amor. O que você reclamaria? De gastamento de dinheiro. De que? Repete. É de... Algo que você reclamaria da sua cidade. Gastar dinheiro. Ah, tá. Então pode ser o preço alto das coisas, né? Já sei, Tia Lívia. Então pode ser. Preço alto dos supermercados. Pode ser. Coloca aí. Já sei. Empresa de óculos. Você já falou, Joaquim. De jogos. Foi? Nicolai, você. Você? Empresa de indústria. Empresa de indústrias. Boa, não. Empresa de indústrias. Tá. Qual é a coisa que eu vou dizer? Repete, Nicolai. Só um pouquinho. O que eu reclamaria ou a empresa? Qualquer coisa. O que você quiser. O que você pensou aí? É... Empresa de indústrias. Oi? Empresa de indústrias. Empresa de quê? Indústrias. Ah, não. Então indústrias. Não é empresa de indústrias. Indústrias só. Ok. Eu posso falar o que você... Indústrias, tá? Gustavo. Você travou? Você travou? Onde vocês iriam publicar a carta de reclamação de vocês? Onde vocês iriam? Jornal. Isso. Muito bem. No jornal. No jornal. Isso. Então todo mundo colocando na letra B. Eu ia botar a internet. Em jornal. Tudo bem. Tem que botar. No jornal. Tia. Eu não vou botar a internet. Eu botei. Eu botei. Eu botei. No jornal. No jornal. Você tem que ter o completo. Onde você vai? Jornal. Tia. Cadê o Eric? No jornal. Muito bem. Eu sou a minha mãe, falou que a gente tem que levar um médico, pode ser. Ah, então, peraí, sim. É, tem que ter essa prática. A gente falou que o braço aumenta o nome. É. Eu vou levar uma mão. Ok. Vai lá. Escrevou uma carta com a reclamação que você citou na atividade de dois, completando essas partes. Letra A. Título dado pelo jornal. E aí? Que título que vocês iriam dar ao jornal? Reclamação. Reclamação de lixo. Não, o seu não é lixo. É lixo. O seu é. Reclamação. É fumaça pela cidade. É, não, reclamação. 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 É, regramação de fumaça. Ok. Ok. Entenda de ônibus. Então, aí quem é de indústria? É, reclamação de indústrias poluindo o ar. Entendeu? Ou somente assim, indústrias poluindo o ar. Que ali é o título. E aí, dentro daquela reportagem, você iria... Ok. Reclamação e fumaça poluindo o ar. Ok. Aham. Cada um vai colocar o seu. Reclamação, se quiser, colocar a reclamação. Se não quiser, só botar direto assim, ó. Empresa de ônibus solta fumaça pelo ar. Motivo. Empresa... Não. Indústria polui o ar. Ou. É... Empresa de robô... Que? Polui o ambiente. Não, tia, ele está dando exemplo para você. Que? Oi. Eu coloquei indústrias poluíam o ar da cidade? Pode. Ok. Indústria polui o ar da cidade. Eu coloquei, sabe o quê? Coisas de jogo que custam muito dinheiro. É o quê? Jogos que... Que... Coisas de jogo que gastam muito dinheiro. Muito bem. Jogos que gastam muito dinheiro. Um... Uns cem dólares. Uns mil dólares. O meu cliente gosta. Você botou isso? Jogos que gastam muito dinheiro? Sim, principalmente que é igreja. Ok. Muito bem. João, colocou o quê? Uns cem dólares. Os jogos de esvadeira. Se é um jogo de esvadeira. Peraí. O que você colocou no seu título, João? Eu coloquei no meu teto. Em filmes caros, assim, faz tanto sucesso que é bem caro. Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Agora, é o corpo da carta. E aí, vocês vão ter que fazer cada um no seu. Olha lá. Vou dar um exemplo, ó. Quero reclamar. Vou começar com vocês aí. Aí, vocês vão botar a reclamação que vocês anotaram. Quero reclamar. Aí, cada um coloca a reclamação sua, né? Porque foi pessoal, cada reclamação. Então, vamos lá. Deixa eu pensar. Vou botar aqui embaixo. Quero reclamar. Aí, cada um coloca o seu. Ah, o que vocês escreveram aí da reclamação de vocês? Isso. Tarará, tarará, tarará. Sobre a fumaça. É. Você botar. Quero reclamar. Quem botou da indústria? Sobre a fumaça que polui o ar da cidade. Você que botou também do ônibus. Sobre os ônibus que passam poluindo o ar da cidade. Tá? Sobre os jogos que estão muito caros. Sim, mas não foi. Eu gosto de jogar um jogo muito caro. E é pra ir muito caro. Ok. E aí, vocês têm que colocar aqui, né? Espera a solução do problema. No final, tá bom? Tipo assim, ó. Vocês podem colocar assim. Quero reclamar que o ônibus está soltando muita fumaça pela cidade. Espero que a empresa tome... Tô dando exemplo, tá? Tome uma atitude em relação a isso. Pronto. A senhora Lívia. Oi. Eu tô na dúvida... Na número C. Calma, eu não tô na C ainda. Tá? E aí, depois que vocês fizeram o corpinho do texto de vocês, coloquem o remetente. Quem é o remetente? O remetente é o remetente. Isso, o nome de vocês. Vocês que estão escrevendo essa carta aí de reclamação. Tchau. 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 Obrigada. Muito bem. Eu posso falar mesmo? Pode. Eu quero falar um pouco da casa. Posso falar com a minha? Posso falar com a minha? Eu posso falar com a minha? Eu posso falar com a minha? Eu passei para a minha? Eu tenho que falar com a minha? Eu posso tirar a minha? Abra a paciência. Posso falar com a minha? Pode. Calma aí, calma aí, calma aí. Que resolva esse problema, que diminua esse preço. Fala, Jô, aqui. Eu botei, tipo, custa mil dólares e é muito caro. E quero que seja nerfado o dinheiro. Tipo, uns 50, 76 dólares. Não, mas você escreveu o quê, Joaquim? Fala pra tia, Lívia. Como que você escreveu? Quero reclamar... Que, tipo, custa mil dólares. Os jogos que estão custando mil dólares... Estão muito caros. Estão muito caros. Espero rever o preço desses jogos para que outras pessoas tenham acesso. Pode ser assim? Pode ser. Não, bota assim. Vai ficar muito difícil para você. Coloca. Quero reclamar sobre os jogos de mil dólares. Eles estão muito caros. Espero que a empresa diminua o preço deles. Aguardo o retorno. Ok. O remetente são vocês, tá? O nomezinho de vocês. Vamos lá. Ok? Todo mundo colocou no remetente. Eu não, mãe. Eu ainda não estou... Eu estou escrevendo o corpo da casa. Ah, tá. Então, terminam de escrever aí o corpinho que eu vou ouvir cada um de vocês. Já ouvi André, já ouvi Rafael, já ouvi Joaquim. Então, vou ao banheiro, então. Eu não quero ficar com o corpinho. Ok? Eu não quero ficar com o corpinho. Deixa eu só pegar. Eu não quero ficar com o corpinho. Não quero ficar com o corpinho. A lua? É a sua pessoa, não pode não mais. É a sua pessoa. Que boa. Eu acho que eu não quero ler. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu coloquei mais. Ah, então, eu fiquei esperando. Você parou? Eu espero que as indústrias parem de poluir o ar das cidades. Eu quero que as indústrias parem de poluir o ar das cidades. Eu vou que as indústrias parem de poluir o ar das cidades. Eu vou que as indústrias parem de poluir o ar das cidades. Eu vou que as indústrias parem de poluir o ar das cidades. João? Eu vou que as indústrias parem de poluir o ar das cidades. E aí? Eu vou que as indústrias parem de poluir o ar das cidades. Eu vou que as indústrias parem de poluir o ar das cidades. Eu vou que as indústrias parem de poluir o ar das cidades. Quarta questão. Você já soubeu? Não. Nunca? Não, eu já soubeu. Eu faço um colher de banana, ó. Eu vou. Eu não bato. Não, não. Ah, você não... Ai, filha! Eu vou trazer um... Você está aqui, minha mãe, que dividiu de poluir o ar das cidades. É, eu falo. Vamos lá. Então, a quarta questão e última aí está assim. Nós vamos criar dois vocativos aqui adequados para diferentes destinatários. Fala, quais foram os vocativos? Ah, cara, empresa e vocativos. Presta atenção. Dois vocativos diferentes para destinatários diferentes. Falou os dois de empresa? Um dá certo. Cara e empresa. O outro. Bota outro destinatário. Se você botar nesse livro de polvo, é a mesma coisa. Querida... Mariana. Querida... Vovó. Querido vovô. Querida Didi. Querida prima. Querida Lívia. Querido... Querido... Padro. Querido... Querido... É o nome? Querido... 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 Então, vamos lá. Vai colocar. Vamos pensar assim. O brilheiro colocativo. Então, eu vou colocar aqui quem quiser fazer igual que eu faz, tá? Tá? Querido... Amigo. Nossa. E do outro lado. Vou colocar assim. Querida... É, deixa eu passar o nome aqui. Regina, o nome da minha mãe. Querida Regina. Uma medela. E eu vou colocar... Dois vocativos diferentes. Outro vocativo. Tá? Ok. Agora vocês vão pegar pra te abrir o caderno de português. Então, vou te dar uma folha pra você copiar. Deu a ordem na sua boca? 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 A faíla tá. Gente, lembra do ponto de cá? Não é? Sim, senhor. Não, não, não. Não é de português, galera. Definamos aí o livro alto. Já peguei. Pegamos o caderno de português. A gente já tem que fazer bastante coisa. Não vai dar mais dança. Eu peguei em português. Não, Rafael, a lenda sabe de que? Porque a tia Lívia pediu pra vocês fazerem o trabalho. Eu peguei em português. Eu peguei em português. Todo mundo pegou o caderno de português. Eu peguei a folha de português. Cadê seu caderno de português? Eu peguei o caderno de português, na verdade. O quê? Todo mundo colocou o caderno de português. Não, repete. Você não tem caderno de português. Eu peguei o caderno de português. Eu peguei o caderno de português. Ah, obrigada, Nicole. Então, vamos lá. CESF, data de hoje. Cadê, meu amor? Cadê? Vambora, CESF. A data de hoje. 26 do 8 de 2021. Que? Vamos copiar a atividade. Que? Oi. O meu caderno tem um espaço. Eu posso colocar nesse espaçozinho ou tenho que colocar na linha? Eu prefiro que coloque na folha nova. Colocar cada uma atividade, entendeu? Que é esse embolado. Não na mesma folha que começou. Aí é oficinal, se você quiser. Esse aqui, né? É que meu caderno tem um espaçozinho de enfiado. Ah, tá. É que o espaço pra data. Ah, tá, meu amor. Pode? Pode sim. Eu prefiro que coloquei o caderno de português. 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 Ó. Ô, André. Não tá nada mais em nada. Não pode fazer. Eu prefiro que coloquei o caderno de português. Iratar só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois que as meninas da sua mãe aqui, ela viu que era pra colar no caderno de artigo. É aqueles dois que estão ali, ó. Ela imprimiu pra você colar no caderno de artigo. Ah, tá. Ela também não falou pra te avisar. Tá. Tá. Tchau. 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 Olá, Prátios? Sim. Estou nascer. Tá. Precisa avisar, não. Só você... Não, é para eu mudar aqui, tia. Ô, tia, eu estou esperando você fazer a dois. Tá ótimo. Vamos lá, tia. Tô na D. Tchau. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. mais coisas ou fazer, tem que fazer. não, 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 não. De novo, acabou de ir. Não vai, porque já saiu três vezes, porque na hora que eu desci, já saiu duas vezes, já. Vem aqui, vem aqui. Agora, conta as seis linhas que você tem que pular. Vira, marquei. Pra que vocês abordem. Pronto. E esse traço, esse aqui, vai ter que ir até aqui. Vai ter que ir até aqui. Ah, tem que ir até aqui. Vai um menino, escola um trecho, vai. Por que? Perguntei. Por que? Vem para os artigos, quais são? Artigos definidos. O, A, os, As. Artigos indefinidos. Uma, os, umas. Arquanga. Acenas. E o que você tem que ir até aqui? Vai ter que iria. layouts. E aí... Estого na cleverarticula. Você tem que ir até aqui. Você tem que ir. Veja. O que você tem que ir. Porque na casa tem que ter um artigo, um sucessivo próprio e um chaturador. Vamos lá, vamos lá, amor. Ai, não, dona 2. Porque eu vou corrigir agora. Já, já. Já, já. Então, vambora. Acabei de terminar 3. Então faça, responda. Só mais 5. Só mais 5 minutinhos mesmo. Já vou ficar na hora da última hora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos para a coleção, porque a Tia Elane vai chegar. Na primeira questão, o Tia Elane pediu para vocês circularem de vez os artigos presentes nas trazes. Lembrando que os artigos são o, a, os, mas. Um, uma, um, umas. Porque nós temos artigos definidos, tudo indefinidos. E aí, na primeira frase, uma menina estava perdida. Qual é o ativo? Uma. Vocês vão circular de vez. Uma menina, uma menina, uma menina. Na B, comprei o pênis que meu pai gostou. Duas. Qual é o ativo? O. O. Qual é o ativo? Os paléres estavam organizados. Os. Os. Os holofotes iluminavam o ambiente. Ó, só. Muito bem. Uns que o. Oi, mano. O Lúcio. É aquela luz de quadril bastante. É um. Tipo. É tipo. Tipo aquela de show também. É tipo. É tipo rodinha. É tipo uma luz. O Pátio Solê. O Pátio Solê. Sabina é a tia de Fátima. Ai. Muito bem. Eu acabei encontrando as da questão 2. Retorne às práticas da atividade anterior e encaixe os substantivos adequadamente. Substantivo comum e substantivo próprio. Está aqui. Nós vamos observar cada frase e copiar os substantivos. Eu posso colocar substantivos? Na primeira. Na primeira. Qual é a palavra que é um substantivo? Comum ou próprio? Comum. Qual é? Menina. Muito bem. Comum. Menina. É que eu vou copiar 20 linhas aqui na linha. Isso. Na linha assim. Na linha assim. Na linha assim. Na linha. Não. Cada linha que você colocou ali. Você vai copiar um de baixo para o outro. Assim. Embaixo de baixo para copiar. Não. Aqui embaixo. Menina. Ok. Depois. Comprei o tênis que meu pai gostou. Tênis. Tênis. Tênis igual mais. Pai. Pai. Muito bem. Pai. Depois. E os talheres estavam organizados? Tia. Mas é holofote e depois tia. Talheres. Depois de holofote e depois tia. Tá faltando um. Depois. Holofote. Tem que o Rafael já falou. Eu mandei o fote. Só procurar. Tia. E qual mais? Tá faltando um. Tá faltando um. Já foi, Pai. O instantinho ficou um. Colheres. O quê? Colheres. Talheres de avô. Colheres. Não tem colheres. Colheres. Tem talheres. Talheres de avô. Qual é a outra palavra que é o seguinte? Substantivo comum. Substantivo comum. Primeiro. Já foi, Talheres. Talheres. Já foi. Talheres. A palavra que é... Muito bem, André. Ambiente. Ambiente. Substantivo comum. E quais são os substantivos próprios que apareceram aí? Aquele que eu tô falando na minha mãe. E aí? Quais são os substantivos próprios? aqueles que eu tô no meu lugar a livro a filme a pessoa tia você fala pra colocar não dá uma encadalhinha não dá uma encadalhinha bota na frente faz um tracinho e bota na frente e aí gente quais são os objetivos pra a primeira tem ai caramba acabei de falar quando eu dou nome é a cor livros filmes lugares pessoas e aí Sabrina e Sabrina Sabrina e Fátima são nomes de uma pessoa são nomes de pessoas nomes próprios e quem criou a frase que tem um artigo o subjetivo próprio você e o subjetivo coletivo alguém criou? eu não eu tô pensando em uma agora você criou o anifone não, eu não sou nada eu sei eu já sei alguém criou Joaquim criou Joaquim criou você criou o Joaquim? sim fala Joaquim o tia eu tenho o tropa o Miguel vai controlar o tanque a tropa o Miguel vai controlar o tanque tem coerência essa frase? eu tenho eu tenho o que eu quero falar Miguel tem uma tropa que vai controlar o tanque é isso? sim aí sim eu tenho o tanque tá não eu vou colocar aqui ó o subjetivo o subjetivo próprio coletivo Luciana eu vou colocar o meu o chão sobrou Os cardúmias Melhorou a dor do dente? Na loja Luciana Os artigo Cardúmias Subjetivo coletivo O que você falou? O que você falou? O que você falou? Só tem aí um subiu O o que é o artigo E Miguel é o subjetivo próprio Ok, cadê o o? Olha o ativo aí O que você falou? Tem que ver o uso Luciana comprou os cardúmias na loja O que você falou? Eu vou estar aqui na loja Também vai me descer Pode Ficou preto. Oi, Nicole. A sua apresentação estava preta. Está preta? Voltou agora. Tá. 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 Tá.